E aí galera, aqui é o Rafe do Projeto RM e neste vídeo a gente vai abordar uma coisa bem confusa, que foram os anos 80 no Brasil. Então se você gosta de polêmicas, de assuntos nostálgicos, se inscreve logo no meu canal, tá ok? Ativa o sininho e fique esperando para novos vídeos. E se você gosta de idioma, gente, se inscreva no meu canal, o novo Projeto RM Languages. Que lá você vai aprender várias curiosidades relativas a idiomas. Bem gente, o que você se lembra dos anos 80? É, na verdade os anos 80 foi um período bem confuso da nossa história. Fosse na política, fosse na cultura, fosse na mídia. Os anos 80 misturava aquele conservadorismo à lá brasileira juntamente com aquela libertinagem e na nudez gratuita. E essa cultura da nudez, ela estava presente praticamente em tudo. Fosse no cinema, com aqueles filmes de porno ou chanchada, que na minha opinião era de muito mau gosto. Fosse nas propagandas, nos comerciais, mostrando mulheres sempre ali sem ninguém. Bem, as propagandas daquela época, gente, eram muito bem produzidas. Muito bem produzidas, até demais. Pareceu assim que tinham sido feitas em Hollywood. Mas é que tal se você pegasse essas pessoas e botassem elas todas completamente nuas? Protagonizando o comercial. Olha que ideia genial, não é verdade? E foi o que a Copertone fez. A Copertone era uma marca de bronzeador que em 88 teve a brilhante ideia de botar todo mundo nu. Protagonizando um comercial bem ali polêmico, digamos. Imagina lá, sua avó juntamente com seu filhinho ou seu netinho assistindo televisão no horário nobre. Quando de repente aparecia uma propaganda com todo mundo pelado dançando. Sério, gente, era tudo explícito mesmo. Isso não mostrava as genitárias das pessoas. Mas os seios das mulheres estavam à mostra, as crianças peladas ali. Só que esse comercial causou muito burburinho e por isso eles resolveram ali tirar aquele comercial do ar. Bikini tem duas peças. Bikini tem uma peça. E por falar em crianças peladas, naquele tempo era comum ver crianças peladas em comerciais, em filmes. Até porque naquele tempo as pessoas não tinham uma mente tão pervertida quanto as pessoas têm hoje. Hoje em dia com esse avanço aí dos pedófilos, dos anos 90 e 2000, essas coisas bem que mudaram, né? Hoje em dia é um absurdo você ver uma criança pelada em qualquer meio de mim. Só que o problema não era só a criança pelada. O problema era a erotização das crianças também. Como é que as crianças não estivessem peladas ali, mas tinha aquela sensualização, como no caso dessa propaganda aqui de moto. Eu não sei se era uma propaganda de moto ou era uma propaganda de jeans. Era de jeans nesse caso, que mostra uma menina lourinha ali agarrando o seu, ao que aparece, a ser seu namorado, né? Eu pensei até que fosse a Angélica fazendo aquela foto. Mas antes fossem só as crianças que fossem sensualizadas. As adolescentes também eram vítimas ali daquela erotização. Tanto que a famosa Luciana Vendramini, aquela que era Paquita e virou atriz, É, na verdade, a Luciana Vendramini, ela tentou ser Paquita, né? Ela fez a audição lá, participou de algumas gravações do programa da Xuxa, tentando ajudá-la. A Tudia foi hiper emocionante, você se lembra? Que tinha uma gatinha chamada Luciana, né? Que fez o concurso. A Luciana até hoje eu acho que não ainda fez aquela Paquita, mas ela só fez o teste. Mas a Catu mesmo aqui foi a vencedora, a Ana Paula. Mas nesse caso ela resolveu ser mais esperta, ela resolveu meio que se vingar. Porque ela disse pra todo mundo que ela tinha sido Paquita e que ela ia pousar pelada como Paquita nesse caso, né? E tudo bem, ela fez isso. Mas o problema era que ela era menor de idade naquele tempo. Além dela ter pousado como Paquita, ela pousou também com uma menina virgem. Ou seja, aquela famosa figura da ninfeta, né? Pra vender mais que... Porque naquele tempo era muito comum as meninas mentirem a idade. Meninas de 16 a 17 anos podiam pousar ali que ninguém ia saber. Porque naquele tempo as coisas não tinham o rigor que tem hoje. Mas antes bastassem as adolescentes peladas. Porque as apresentadoras também, elas assim, elas apelavam ali um pouquinho pela sensualidade, né? Isso tudo era um golpe de publicidade para atrair a atenção dos pais das crianças. Pra que não somente as crianças assistissem aqueles programas, mas também os pais ali ficassem prestando um pouquinho mais de atenção. E ainda falando sobre esse assunto, você se lembra do apresentador Gilberto Barros? Sim, o Leão. Ele costumava ali nos anos 80 lançar uns álbuns de música. E um dos seus álbuns ali que ficou conhecido, mas não por algo bom, foi o Me Faz Um Carinho. Simplesmente porque eles pegaram uma fotografia de um garoto fazendo um carinho ali na barreira do apresentador. É, gente, que coisa mais errada, né? Na verdade a foto se trata do filho do apresentador ali tentando pegar umas balinhas ali no casaco do seu papai. E outra polêmica mostrando crianças em publicidade era a questão dos chocolates PAM, que naquele tempo lançou os seus cigarrinhos de chocolate mostrando um garotinho segurando um cigarro de chocolate, nesse caso. Só que parecia pela foto que ele estava fumando aquele cigarro, dando a entender que fumar era legal para as crianças, não é isso? E naquele tempo, assim, pelo menos eu me lembrei assim, no começo dos anos 90, havia vários filmes que mostravam crianças ali usando tórticos, né? Usando cigarros, principalmente. Aquela publicidade foi tão polêmica que acabou virando tudo um burburinho, eles tiveram que mudar aquela capa ali. E a foto da capa foi mudada para um garotinho apenas sorrindo, né? E na verdade eles substituíram cigarrinhos de chocolate por palito de chocolate, ou no caso também, lápis de chocolate. Que sempre tinham aquele gosto agradável de gordura hidrogenada. Outros casos polêmicos que hoje a gente acha polêmico envolviam nudez. Exatamente, a gente tinha muita nudez naquele tempo, como eu já expliquei, não é verdade? Principalmente nudez no carnaval. Tinha uma modelo aqui, que eu vou deixar aqui o nome dela, porque eu não lembro agora, que ela resolveu sair pelada desfilando no carnaval. Vestindo, nesse caso, um lençol branco. Mas a questão é, por que eles permitiam que as mulheres desfilassem peladas, mas não existisse topless nas praias, né? Essa daí é uma questão que até hoje eu não entendo, tá? Porque se você deixar a mulher toda pelada lá, desfilando para todo mundo ver, por que você não deixa as mulheres fazendo topless na praia? É uma coisa que realmente eu não entendo. É até uma imagem, assim, das mulheres que advogavam lá, exigiam a liberação do topless nas praias. Como no caso da Monique Evans, que aqui ela tá posando aqui com duas crianças, aqui, e com os peitos de fora. E não tinha tanto problema, assim, como eu falei pra vocês. Naquele tempo, a nudez era mais tolerada, né? E galera, se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra ficar antenado a mais assuntos polêmicos e nostálgicos como esse. Muito obrigado, esse é o Ralph Melod falando e até a próxima vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri